Puta que pariu, mais um dia começou Mais uma noite em claro, mais um que atracou A praia tá lotada, hoje é segunda Tamo na espera de uma vaga de outra cela imunda Vida vagabunda, nesse trajeto a casa cai e a gente só se afunda Tamo na corrente, aqui é disposição Acorrentado, exilado, mas preso não Não dá pra viajar nesse bonde Maloqueiro que é maloqueiro e não se esconde Algema na canela, não intimida a favela Sou gueto, sou viela, muito mais que minha sequela Pra guerra habitual, sou primo leal Sigo sem manual, pra sociedade mais um marginal Mais um prontuário e um sistema prisional Logo na inclusão, já trova a impressão Funcionário pede pano, já chega me tirando Me provocando, me provocando ao desacato Não sou pacato, sou monstro e pronto E é fato, poucas ideias te usam O que procede, o que procede ninguém entende Vou tirar a minha cota de um jeito inteligente Sabedoria, linha de frente Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui A nossa ideologia é clara, transparente Ailatrão quebra as algema, a cena é quente É o primeiro, nosso companheiro leal Na contenção pra feiticeiro O terceiro é rajadão São Paulo, capital, pro interior Pé de pé que passa mal A cena é de horror Araraquara, CDB Na manobra pra você Programado pra morrer, pra matar É raio e dois, vários Pra multiplicar, maloqueira É só chegar, o que predomina é a disciplina Favorecendo nossas vidas Um forte abraço pro parceiro que é correria Saudações pro gueto Aquele salve pro parceiro que é queridão Hoje acordei com a maior saudade do mundão Um raio de sol me fez perceber Uma carta que eu acabei de ler Me fez saber A tristeza que habita dentro de você Corações despedaçado Ao qualquer canto do pátio O moleque primário Hoje desconformado É só chegar É pra somar Que o primeiro comando vai te ensinar O moleque primário 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 O moleque primário